Olá, meu nome é Irene Loureiro, eu sou personal organizer e sócia proprietária da Benfato Organiza. Eu queria falar com vocês sobre a minha experiência com a prática dos mapas mentais. Eu conheci essa técnica em 2007 e na época a minha facilitadora foi a Liz Kimura. O que eu posso falar sobre os mapas mentais? Foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida profissional. Eu parei de pensar de forma linear. Eu uso os mapas mentais em várias situações da minha vida profissional. Quando eu vou desenvolver um novo conteúdo, quando eu participo de uma reunião, quando eu assisto uma palestra ou mesmo para estudar. É tão legal eu recorrer a esse mapa mental que eu fiz em uma reunião que eu participei 20 dias atrás e tudo aquilo que eu ouvi e aprendi nessa reunião está tudo numa única página. Isso é um grande ganho de produtividade. Liz, eu só tenho a te agradecer por ter aprendido essa técnica e eu queria que outras pessoas aproveitassem isso e conhecessem mais sobre os mapas mentais. Eu ainda tenho o material do curso de Mind Mapping Básico que eu fiz na OZ Organize Sua Vida. Faz tempo, né Liz? Mas ficou comigo. Porque é uma lembrança boa de um grande aprendizado. Muito obrigado, Liz, pelo que você me ensinou. E para quem vai fazer o curso de mapa mental, aproveite o conteúdo porque vale muito a pena. E para quem vai fazer o curso de mapa mental, aproveite o curso de mapa mental, aproveite o curso de mapa mental.